Ó, essa daqui é a tocha das Olimpíadas do Brasil. Muito legal! Acredito que essa daqui seja pra se hospedar aqui no deserto. Fala, boludos! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um dia aqui no Catar, a convite da FI, que estou aqui representando o Brasil. Não dormi nada essa noite, dormi apenas 4 horinhas. Tô bem cansada, mas é isso aí. Mais um dia de atividades, onde a gente vai no deserto, vai no resort, vai no Suki, que é o centro da cidade. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então já se inscreve, já deixa o seu like. Bora! Estamos passando aqui na frente de mais um dos estádios da Copa. Olha que lindão! Muito bonito! Estamos no Museu dos Esportes, e aqui estão todas as tochas olímpicas, inclusive a primeira, de 1936. Tem todas, diz que é a última de 2020, está vindo pra cá, diretamente do Japão. Todas as tochas ali. Muito legal, né? Vamos procurar do Brasil? Olha, essa daqui é a tocha das Olimpíadas do Brasil. Muito legal! Olha essa parte, que legal! Tem todas as medalhas de todas as Olimpíadas. Um abraço, um abraço, e que te mejores. Hoje é de Catar, depois de qualquer parte do mundo. Tchau! Mercedes, Mexico! Parque, uh! México, let's go! Já não, isso é. Estamos indo todo para o Brasil. Sim, tem que ir para o lado. Let's go, Mercedes. Partiu o Mercedes do Corelão, partiu, Lebuene, Lebuene, partiu, Ronaldo, Ronaldo para a bola. Obrigado, meu senhor, é o Brasil, caralho, beta campeão do mundo. A lojinha da Copa aqui tem camisa do Pelé e olha que coisa mais linda a taça que tá na mão francês. E é pesadíssima. Quero uma dessa. Quanto será que custa, gente? Vamos descobrir. Eu amei. 150. Acho que eu vou levar. Vou levar a taça. Será que eu levo? Vai me dar uns 180 reais na nossa moeda. Estamos a caminho do deserto. Tô morrendo do sono. Já dormi aqui no banco de tré sozinha. Parte do deserto, gente. Tô bem cansadinha. Lembrando que no Brasil aí são 6 horas pra trás. Então se aqui é 10 horas da manhã, aí é 4 da manhã. Por isso que eu fico com tanto sono. Ainda não me acostumei com o fuso horário. Mas vamos lá, bora pro deserto. Começou o nosso passeio no deserto. Então, dá uma olhada. Estamos em 8 carros aqui. A gente é um antepenúltimo. Um mar de fundo. Uou, olha isso. Que lindo. Vamos lá. Gol, gol! Sir, eu te amo. Jesus! É você queira correr aqui o pé. A gente tem que ver se é nóis! Chegamos aqui no meio do deserto Estamos conhecendo Rayao Resort Será que a gente vai almoçar aqui? Bom, é sempre uma caixinha de surpresas Nunca sabemos o que vamos fazer Acredito que isso daqui seja Pra se hospedar aqui no deserto Gente, eu apertei a porta aqui e abriu Olha só Eu tô dentro de uma das cabanas Que foram feitas pra ser utilizadas durante a copa Igual essa daqui E aí tem duas camas de casal aqui dentro Muito legal, né? Guarda-roupa e o banheiro Será que aqui é meu banheiro? Vamos ver Não, é um banheiro, gente Tem banheiro também Ó, 400 dólares pra você se hospedar uma diária aqui no meio do deserto Nessas tendas aqui que estão de fundo Tô conversando aqui com ele Que ele trabalha aqui E estão disponíveis para a Copa do Mundo se você quiser vir se hospedar aqui Olha só que bonito Olha essa vista daqui Do cantar lindo Olha que linda essa parte da cidade, gente Estamos passeando, olha aquele prédio ali dentro Meu Deus Eu tô chocada Eu estou chocada Com a coleção de camisas dele De futebol Gente, tem camisas de tudo Tudo autografada Inacreditável Eu tô encantada Eu tô encantada E ele é super de boa Estamos terminando mais um dia E é claro que eu preciso mostrar essa maravilhosa corrida árabe Que coisa incrível Olha o tamanho da mãe